Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, em nome da Associação Nacional dos Catadores Ancate, em nome do Movimento Nacional dos Catadores. A gente agradece por essa oportunidade de estar aqui presente, fazendo esse debate muito importante, que para nós catadores que estão lá na ponta, estou ouvindo falar muito da questão dos consumidores, nós estamos muito diretamente junto, próximo aos consumidores, no nosso dia a dia, no nosso trabalho de coleta. Bom, um pouco um panorama, nossos catadores de material reciclável, no Brasil, hoje nós temos 800 mil catadores em atividade, de 800 a 1 milhão de catadores. Temos 85 mil catadores hoje ligados às nossas bases, que é a base do Movimento Nacional dos Catadores, e estima-se que de 70 a 80% do número dos catadores ainda se trabalham de forma individual, nas ruas ou nos lixões, principalmente nas ruas, catadores que são individuais, que estão atrelados aos ferrovelhos. Tivemos avanços importantes dentro dessa trajetória de trabalho dos catadores de material reciclável, que foram o reconhecimento da categoria pela CBO. Hoje, nós, catadores de material reciclável, somos reconhecidos como profissão, uma coisa muito importante para nós. Até então, nós não éramos reconhecidos como uma profissão, mesmo como um catador, simplesmente. Hoje é reconhecido como uma profissão. Na verdade, existe um decreto, um decreto federal, que garante a coleta de resíduos em órgãos públicos federais. Uma lei de saneamento ambiental que regulamenta ou que dá normas, na verdade, no ponto de vista da contratação dos catadores nos municípios. Então, os catadores de materiais recicláveis, através de suas cooperativas ou das suas organizações, existe hoje uma prerrogativa jurídica que pode ser contratada para prestar esse serviço através do programa de coleta seletiva nos seus municípios. A política nacional de resíduos, que é essa que permeia toda essa nossa discussão, que nós estamos dizendo aqui, que nós estamos conversando, que todos esses resíduos estão por dentro da política nacional de resíduos. E o decreto, que decreta o decreto que considera as cooperativas e as associações como prestadores de serviço, as cooperativas de catadores. E um marco muito importante para nós, que nós operamos hoje, por isso nós temos hoje essa Associação Nacional de Catadores, que é a ANCAT, que opera a parte hoje da logística reversa dos materiais pós-consumo. Então, hoje nós temos aí uma parceria com a logística reversa dos materiais do pós-consumo, que nós fazemos o trabalho com todas as cooperativas no Brasil. A política nacional de resíduos, acho que a gente sempre gosta de deixar muito frisado, é muito importante para a gente essa questão de se atentar a essa regra que a política nacional coloca, da não geração, da reutilização, da redução, da reciclagem, do tratamento dos materiais. Até por conta, na verdade, dessa questão do artigo 9º da política nacional, que ela trata a questão de novas tecnologias e a nossa preocupação muito grande com as tecnologias de queima. Então, é importante para nós que os resíduos eletrônicos não virem rejeitos, que os resíduos eletrônicos, todos eles sejam de alguma forma reciclável para que não haja processo de queima, e esse processo de queima a gente sabe qual é o processo prejudicial para a saúde de muitos nós. Isso acontece hoje dentro das embalagens pós-consumo. Existem muitas embalagens que são recicláveis, mas não têm um processo de reciclabilidade. E esse processo de não reciclabilidade está abrindo muito pretexto, está abrindo muitas brechas para novas tecnologias, que são tecnologias de queima desses materiais, que isso vai impactar diretamente na sociedade, ao meio ambiente. O sistema de logística reversa, que foi colocado aqui, os fabricantes e tudo mais, eu queria só me atentar, na verdade, nesse ponto que já foi colocado, naquela sessão 2, que diz os fabricantes, importadores e distribuidores, bem como dos produtos de embalagens referidos, e daquela lei deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante ao retorno dos produtos de embalagens após o uso pelo consumidor. E aí a gente frisa mais uma vez que nós, catadores de materiais recicláveis, estamos presentes, seja de uma forma individual, porque nós temos, como eu disse anteriormente, tem muitos catadores com suas carroças, com seus carrinhos, com suas motocicletas, com suas peruas, fazendo coleta porta a porta, e eles estão diretamente fazendo a coleta, tanto dos materiais pós-consumo, como também desses materiais eletrônicos. Vem muita coisa dos materiais eletrônicos para as mãos dos catadores. O decreto também diz que a União deverá criar primeiro regulamento específico de programa de finalidade de melhorar as condições de trabalho e a oportunidade de inclusão socioeconômica dos catadores de material reciclável. Então, a gente espera que todos os acordos setoriais que aconteçam, que estão por dentro da política nacional e dentro dos decretos de normatização da política nacional de resíduos, possam pensar os catadores no ponto de vista de garantir um processo de inclusão socioeconômica desses trabalhadores. O trabalho dos catadores está ligado diretamente à logística e educação ambiental. Nós estamos aí no porta a porta educando os moradores, como separar o material. Então, nós que estamos ali, nós temos um papel fundamental de educação ambiental com os moradores e também de uma logística já que existe em municípios, que existe em consórcios de municípios, no trabalho da coleta seletiva, aonde muitos materiais eletrônicos estão presentes nesse processo. A logística reversa, nós temos um entendimento, na verdade, que ainda não temos nenhum estudo com relação a isso. Acho que é importante a gente poder até discutir mais com o setor, porque nós entendemos que nós estamos no roteiro dessas coletas. Já fazemos a coleta seletiva, já desenvolvemos a coleta seletiva. Então, para otimizar recursos, os catadores podem ser uma ferramenta importante, inteligente de logística da coleta desses materiais eletroeletrônicos a partir dessa questão da logística reversa dos eletroeletrônicos. E coisa que a gente vê muito pouco, a gente não está vendo dentro da discussão que trata diretamente a logística reversa dos eletrônicos, a participação dos catadores nesse processo. É importante também frisar que nós já tivemos os catadores em várias regiões, principalmente em São Paulo, tiveram um treinamento e formação muito interessante de manuseio e reciclagem do lixo eletrônico, dentro da USP, inclusive. Então, existem já, na verdade, inclusive, formações, catadores formados, treinados para trabalhar com esse manuseio dos materiais eletroeletrônicos. Pontos de entendimento nossos, dos catadores de material reciclável, como que nós entendemos e gostaríamos de estar presentes, próximo a essa política de logística reversa dos eletrônicos, seria no sistema de reconhecimento da capacitação, que o sistema reconheça a capilaridade e força logística que tem os catadores de material reciclável. Eu acho que o processo todo que está sendo discutido precisa rever e levar em consideração que tem uma população de trabalhadores lá embaixo que fazem o trabalho, que desenvolvem o trabalho, que já coletam esse material, que já estão fazendo a educação ambiental e que precisam ser incluídos nessa discussão e incluídos dentro desse processo de operação logística para poder contribuir com a coleta desses materiais e para poder contribuir com os melhores resultados da coleta. Por exemplo, a gente tem pontos de coletas nossos que nós coletamos, que é muito mais, os catadores coletam muito mais dentro das suas cooperativas que dentro dos postos de entrega voluntários de eletroeletrônicos, que é muito pouco desses eletrônicos que vão, ou quando vão desses eletrônicos, a gente nota também que eles vão muito para locais que ou pessoas coletam ali para fazer coisas indevidas que não conseguem dar rastreabilidade desse processo, desses equipamentos. Convergir o sistema de logística reversa de eletrônicos em parceria com as cooperativas e redes. Então, a gente tem redes. Hoje, os catadores, existem várias redes no Brasil, que essas redes poderiam ser grandes unidades, unidades parceiras, gestoras regionais, para poder coletar isso, manusear isso e entregar de forma correta, inclusive com a rastreabilidade, com certificação para a indústria transformadora. E aí, sim, precisaria de investimento de formação, treinamentos, mas para os catadores, para esse processo. Estimular os novos negócios, voltando ao aumento de vida dos equipamentos eletrônicos, através de serviços de manutenção nas organizações dos catadores. Então, tem muito eletrônico que chega, que é coisa muito simples, que poderia ter um processo. A gente nunca aprofundou isso também, mas a gente vê muito presentemente isso acontecendo. Muitos eletrodomésticos ou eletrônicos que chegam, que facilmente você consegue consertar ele e ter ele para um processo de reuso. Fabricação de produtos totalmente amigáveis com a reciclagem, conforme a Política Nacional de Resíduos. Ou seja, todos os componentes devem ser recicláveis e ter valor de mercado. Acho que isso, para nós, é fundamental, para não virar aquilo que eu disse, para não chegar numa conclusão que determinado componente daquele material reciclável, daquele lixo eletrônico, ele é um rejeito. E aí tem que ir para um processo de queima ou outro processo, sem ser para reciclagem. Então, é importante que os produtos estejam sempre atentos a essa questão da reciclabilidade. criar formas de facilitar as entregas dos materiais recicláveis, especialmente os mais antigos, e que tenham maior tempo de uso com a rastreabilidade e certificação pelas organizações de catadores. Então, as organizações de catadores têm total possibilidade, hoje, com todo o know-how, treinamento, trabalho logístico, estrutura que receberam de diversos parceiros em serem um operador dessa logística, garantindo a rastreabilidade e garantindo todo um processo de certificação e organização no processo. As normas que tratam, e aí tem uma preocupação nossa também, que essas normas que tratam da questão dos resíduos e as certificações também, elas não possam engessar o processo para que os catadores não coletem esse material. Porque, uma vez também que esses materiais forem materiais perigosos, as cooperativas, elas recebendo isso, inclusive, elas podem ser multadas pelos órgãos de regulamentadores ambientais dos seus municípios ou dentro do Estado. É isso, né? Eu acho que é importante para nós, quanto catadores, quanto pessoas, quanto todos envolvidos no processo, que nós, catadores de material reciclável, estamos aí à disposição para poder contribuir com essa questão do meio ambiente, para contribuir com todos os atores relacionados à questão dos acordos setoriais, seja eles de embalagens, seja eles de eletroeletrônicos, seja eles de outros tipos de materiais, porque nós estamos diretamente a esse trabalho e sempre em uma montanha de lixo tem pessoas que precisam sobreviver, pessoas que precisam gerar seu trabalho e renda, pessoas que precisam estar, que são importantes e precisam estar nessa cadeia tão importante que é essa cadeia da reciclagem como um todo. Muito obrigado. Ó, bom, hein? Obrigado. Foi uma apresentação, vocês viram um advogado aqui da Justiça Geral, um representante das empresas e um presidente de associação de catadores, um debate bem amplo, assim, bem divergente, que deu para instruir bastante as pessoas que estão presentes. E aí